E aí família, como é que vocês estão? Bem-vindos ao último episódio aí do Desconstruindo os ETFs. Esse é o último, mas na verdade vai ter mais um vídeo depois que ele não vai ser desconstruindo. A gente vai fazer um comparativo então entre esses ETFs que nós analisamos aqui nessa série. Família, hoje nós vamos falar aqui do ETF BOVA11. É um grande ETF aqui na nossa Bolsa de Valores. E vamos iniciar a nossa desconstrução aqui pelo gestor. O gestor é a BlackRock, a maior gestora de ETFs aí do mundo. A taxa de administração desse fundo aqui é de 0,30% ao ano, 0,3% ao ano. E o índice que ele está seguindo aí, que ele replica, é o Ibovespa. Então sendo assim uma forma indireta de investir na Bolsa de Valores brasileira, no Ibovespa. O patrimônio do fundo aí é mais de 12 bilhões de reais. O ano de lançamento desse fundo, o BOVA11, foi lançado em 28 de novembro de 2008. Então a gente já vê um fundo aí de investimentos com mais de 10 anos. E quais são os critérios aí, família, para poder estar selecionando as carteiras desse fundo aqui? As carteiras não, as ações desse fundo. Primeiro, comprar ações na mesma proporção do índice Ibovespa. E a segunda é operações a fim de aumentar a lucratividade do fundo, incluindo aluguel de ações, compra de índice futuro e outros ativos que não compõem o índice. Esse percentual aqui não passa de 5% daquele fundo de investimento do patrimônio líquido. Quais que são as vantagens então, família, de a gente estar investindo aí nesse ETF? São mais de 79 ativos. Eu vou mostrar eles aqui para vocês depois. 95% do patrimônio tem que estar na carteira que segue o índice que a gente falou aqui nos critérios. É o maior liquidez entre os ETFs da Bolsa de Valores brasileiro. Acho que nós temos 16 ETFs mais ou menos, aproximadamente. E ele é o que tem o maior liquidez. Reinvestimento automático dos dividendos. Eu não falei essa informação nos outros vídeos, mas essa é uma informação muito importante. Os ETFs aqui no Brasil, eles reinvestem automaticamente os dividendos. Então eles não distribuem em forma de capital para os acionistas, mas ele acaba reinvestindo no fundo. E o baixo custo aí é uma das vantagens, porque a gente vê que a taxa de administração nesse fundo é de 0,3% ao ano. Próximo aqui, aluguel de ações do ETF. Esse foi o único ETF que eu encontrei que aluga suas ações e é uma forma de estar rentabilizando ainda mais o fundo e os acionistas. E outra vantagem aqui é utilizar esse ETF como um hedge. E o que acontece? Como que você pode estar fazendo isso? Você pode estar vendendo ações do ETF aqui, BOVA11, e utilizá-la como proteção. Porque se você vender as ações do Ibovespa aqui, do BOVA11, e a cotação da Bolsa de Valores cair, você está ganhando na queda. Você está monetizando a queda dessas ações. Então você pode fazer um hedge através da venda desse ETF, porque ele tem uma ótima liquidez e ele representa bem, ele replica bem o índice, que a gente vai estar vendo aqui nesse gráfico. Olha aqui. Ele caminha muito próximo aqui ao índice. A linha verde é o BOVA11, que é o ETF, e a linha azul é a linha de referência. Então uma coisa muito importante para a gente analisar nos ETFs é se ele segue realmente bem de perto. Tem momentos que as duas linhas chegam a andar juntos. E aí uma das vantagens que a gente vai estar antecipando aqui já. Se eu tivesse colocado, família, R$10.000 nesse fundo em 28 de novembro de 2008, olha aqui, R$10.000 nos dois. Quanto vocês acham que nós teríamos aqui no final desse período? Que antes da crise do coronavírus aqui, nós teríamos aqui R$30.000. E hoje nós teríamos aqui aproximadamente R$25.000 no BOVA11 e R$25.995 nesse índice, nesse ETF. E vamos às desvantagens então. A primeira desvantagem aqui é as taxas. Eu vou mostrar nessa planilha aqui de Excel quanto que esse fundo arrecarda por ano de taxas aqui. O patrimônio desse fundo aqui líquido é aproximadamente R$12 bilhões, uma taxa de administração de 0,3% ao ano. Eles arrecardam R$36 milhões em taxas todos os anos. Então esse dinheiro sai dos cotistas, mesmo que dividido, fracionado entre todos os cotistas. Esse valor é um valor significativo. A próxima desvantagem é a falta de uma análise fundamentalista. A maioria dos ETFs tem uma análise quantitativa, eles seguem algum número, eles replicam números. Então eles não fazem análise fundamentalista, não identificam fatores ali para saber como é que está cada ativo. Eles replicam o índice independente da situação daquela empresa, ele representou o índice e ele está dentro. Movimento cíclico. A gente vê aqui que boa parte desse portfólio aqui, desse BOVA11, está aqui nos produtos financeiros. Quase 30% aqui em produtos financeiros. Mais de 16% em commodities. Então a gente vê um peso muito grande. Se a gente somar aqui, vamos pegar essa planilha, família. Eu consegui lá direto no site do ETF, lá do BlackRock. Se a gente pegar aqui as 10 maiores empresas aqui, contando 10, a gente tem aqui 46% do fundo. Então nas 10 primeiras empresas já representam metade desse ETF, pela distribuição e pelo peso que elas representam. Então a gente vê aqui Vale, Petrobras, Petrobras novamente tem as duas Petro aqui, representando então as commodities. Agora o setor financeiro tem Itaú, tem B3, Bradesco, a Itaúsa também que tem uma boa parte aí oriunda da sua receita do Itaú. Então a gente vê um grande peso aqui de commodities e setor financeiro. Fora dessas empresas tem aqui a Magazine Luiza, que representa o varejo, a Ambev, setor de alimentos, e a Notre Dame, setor médico de saúde. Vamos voltar para o nosso mapa. Então a gente vê uma concentração no setor específico da economia. Mas esse ETF é uma excelente forma de você estar se expondo na Bolsa de Valores, porque ele replica bem o índice. Família, é só o começo. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like. Compartilha esse vídeo com alguém que você vê que tem alguma dúvida, quer aprender um pouco mais sobre investimentos. Manda aqui. É só o começo. Até o próximo vídeo. Valeu!